Pra quem é inscrito do canal já tem um tempo, talvez tenha visto que eu já postei há alguns meses atrás a análise desse robô aspirador inteligente. É um robô que na época custava cerca de mil reais, é um ótimo custo-benefício, o vídeo que eu postei dele também foi muito bem, vocês gostaram bastante, mas agora eu estou aqui com simplesmente um sonho de consumo. Esse não é necessariamente o custo-benefício, o robô mais barato que você pode ter, mas ele é um dos robôs mais completos no quesito de tecnologia. Isso porque, além desse aspirador contar com um motor muito forte e totalmente regulável também para aspirar o seu chão, ele também tem a função de passar pano de chão, porém ele tem um nível a mais muito grande de inteligência, pelo fato que ele tem sensores que conseguem mapear o ambiente. Ele consegue identificar onde fica sua cama, onde fica a parede, você pode criar barreiras invisíveis para ele, para ele não passar de um cômodo para o outro, e pode até ordenar que ele limpe um ponto específico caso você tenha derrubado alguma coisa no chão. Simplesmente um sonho de consumo. Hoje eu estou com ele aqui, já testei faz um bom tempo e eu quero trazer pra vocês a análise dele. Se você está interessado em comprar um robô desse, fica pro vídeo que é muito bacana. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative as notificações para receber novos vídeos. Sim galera, hoje eu estou aqui para trazer pra vocês a análise, a minha opinião, dizer pra vocês o que é bom, o que não é, se presta ou não, sobre esse robô aspirador aqui da Xiaomi, topsíssimo de linha, repleto de tecnologias e funcionalidades. O modelo desse robô é... bom... é um modelo lançado em 2020, ele não tem uma nomenclatura certa, não encontrei a informação correta sobre ele, mas é o robô mais atual que a Xiaomi tem. Pra ser mais exato, o link dele vai estar na descrição do vídeo caso você queira dar uma olhada nas especificações, querer saber mais coisas técnicas sobre ele também. Vou abordar tudo aqui em vídeo, mas vale você conferir o link também, porque o link é da loja Gearbest, que é a loja parceira do canal, uma loja de importação de produto, porém, esse robô aqui está com estoque no Brasil. A Gearbest está conseguindo trazer alguns produtos para o Brasil, apesar dela ser uma loja que importa, né, ela manda de fora, manda da China para cá, mas vez ou outra ela consegue criar um estoque aqui no Brasil de alguns produtos, e o caso também se aplica para esse robô aqui. No momento temos algumas unidades sendo vendidas no Brasil também. Então o link da descrição abaixo é da versão que você vai comprar pelo Brasil, não tem frete, o frete é grátis, e vai chegar na sua casa aí com o tempo normal de qualquer loja comprada no Brasil também. Não vai demorar lá seus dois, três meses e também não tem risco nenhum de ser taxado. Ele já está no Brasil, então é só você comprar e logo, logo ele já chega na sua casa sem nenhum problema, sem nenhuma complicação. Então aproveite que as peças são limitadas, não é um estoque gigantesco que a Gearbest importou, tem algumas unidades, então aproveite que o link está na descrição, caso você queira comprar, já está no Brasil e chega bem mais rápido, não tem nenhum problema com importação, o que é ótimo. E sinceramente, é o que eu mais aconselho também. Se você está pensando em importar um aspirador desse, não, eu não aconselho. Caso acabe o estoque de produtos nacionais pelo link, não aconselho vocês importarem, porque a importação desse tipo de produto é muito complicada. Ele é um produto pesado, é caro, ele vai ser taxado e vai ser um valor muito alto, fora o fato que na situação atual do mundo vai demorar bastante para chegar para você também. Então, ou você compra no Brasil pelas unidades que você tem agora, ou então não compra importado, pelo menos eu não recomendo esse tipo de produto aqui, não é muito bom importar. E o preço dele, o dólar também está uma loucura, digo para vocês que é 400 dólares o preço dele. Apesar dele estar no Brasil, a Gearbest é internacional e o preço dele ainda é calculado em dólar, então varia de acordo com o dólar também. Como o dólar está uma loucura, não vou nem fazer a conta, mas são 400 dólares, então fica ao seu critério comprar ele agora ou não. São poucas unidades, mas o link está na descrição, tá certo? Então, para começar a minha análise, eu quero falar sobre algo que eu também abordei no vídeo anterior que eu fiz sobre o robô aspirador mais custo-benefício, que é a respeito da utilidade de ter um robô desse daqui. Realmente é útil? Isso daqui serve, não serve? Aspira bem? Já começo respondendo a pergunta que eu acho que é mais importante, que sim, ele aspira muito bem. A versão anterior que eu trouxe, ela era mais barata e ela não tem alguns sensores que esse daqui tem, principalmente o sensor de mapear a casa. O que esse sensor faz, eu vou mostrar para vocês melhor ao decorrer do vídeo, mas ele consegue ver a sua casa inteira, ver onde você tem um sofá, ver onde você tem uma parede, e dessa forma ele consegue calcular e aspirar literalmente tudo. Ele vai fazendo zigzags ao decorrer da sua casa, e ele consegue calcular o tamanho do robô, a boca que ele tem para aspirar, e devido a isso ele consegue realmente aspirar tudo, ele não deixa praticamente nada para trás. As únicas coisas que ele não consegue aspirar, mas isso não é defeito dessa versão, nem nada do tipo, é geral de todos os robôs assim, é a questão dos cantos. Por ele ter um formato arredondado e os cantos obviamente serem quadrados, é difícil para ele chegar até os extremos da parede, mas é só quando você tem realmente um canto de 90 graus. Fora isso, ele consegue limpar bem, consegue limpar bem os cantos da parede, o chão por inteiro, então já respondendo essa dúvida que vocês têm, sim, ele limpa muito bem. Então é muito mais prático, porque esse tipo de aspirador aqui você consegue colocar ele para programar, se ele vai ligar todo dia às 8 da manhã e ele vai fazer a aspiração para você. Ele também tem a opção de passar pano no chão, você pode colocar um pano aqui e ele vai limpar o chão melhor ainda, mas eu já mostro isso mais para vocês. Ele também tem uma base carregadora que automaticamente ele volta para lá quando a bateria dele está ficando fraca, e já respondendo uma dúvida que talvez vocês possam ter, essa versão aqui, como ela é top de linha, ele vai estar aspirando a sua casa, ele consegue identificar o quarto, sala, cozinha, qual você quiser que ele aspira, ele vai aspirar. Dá para você colocar também barreiras para ele não acessar, por exemplo, o banheiro, caso você não queira. Aí você pode criar uma parede virtual ou então colocar áreas restritas onde ele não vai alcançar. E se ele estiver aspirando a sua casa, caso a sua casa seja muito grande e ele vê que ele está com a bateria fraca, ele vai voltar para a base de carregamento, vai recarregar a bateria dele e depois ele vai continuar de onde ele parou. Assim que ele estiver carregado, ele já sai da base e termina o serviço. Se estava faltando o quarto, ele vai direto para o quarto e termina. Isso que é muito legal, ele consegue traçar um plano do que ele vai fazer. Já que ele mapeia a sua casa inteira, ele consegue dizer, ah, ali ainda está faltando, vou lá, vou aqui e pronto, a sua casa inteira vai ficar limpa aonde você quiser. Aonde você não quiser, você pode dizer para ele que ele não vai também. Só que ele também tem suas desvantagens que eu vou falar ao decorrer do vídeo. A principal delas, na minha opinião, é que você tem que tirar, por exemplo, chinelo e roupa do chão. Algumas coisas pequenas você tem que tirar do chão porque ele não consegue desviar. Objetos grandes, tipo uma caixa, uma lixeira, coisas do tipo, ele vai desviar. Ele não vai ficar empurrando objeto e nada do tipo, ele consegue identificar e desviar. Porém, coisas pequenas, como por exemplo um chinelo, existe grande chance dele enroscar. Chinelos, fios, roupas se você largar no chão. Então, você tem que dar uma preparada no ambiente. E isso, infelizmente, ainda é realidade para todos os robôs, pelo menos, que eu já vi à venda até o momento. Então, apesar desse setup de linha, você ainda tem que dar uma leve preparada no ambiente para que funcione perfeitamente bem. Eu, por exemplo, uso esse robô para aspirar todo dia o meu quarto. Ele sempre fica aqui no meu quarto carregando e todos os dias ele aspira. E a única preparada que eu dou no ambiente é, antes de dormir, pegar o meu chinelo e colocar em cima de qualquer coisa, em cima da lixeira ou algo do tipo. E pronto, não tem nada que ele vai enroscar. Os fios eu já tirei do ambiente, então ele não vai enroscar também. E o meu quarto vive bem limpo no quesito de poeira no chão. Então, a começar, vale falar para vocês a respeito do unboxing dele. Quando você comprar, você vai ter essa caixa no qual acompanham o robô. O robô é bem grande, dá para você ver pela própria caixa. Ele tem cerca de 35 centímetros de diâmetro e pesa em torno de 3,6 kg. O que eu achei legal, já falando sobre o tamanho dele, é que ele não é um robô alto. Ele tem uma altura até que baixa, então permite que ele entre embaixo de várias camas, móveis que não são tão altos assim. É só você medir seu móvel e você já vai ter certeza se ele passa lá ou não. E detalhe, ele mesmo consegue identificar se ele cabe embaixo de algo ou não. Como ele consegue enxergar com o sensor, ele vê se a altura daquilo é compatível com a altura dele, o que é muito bom também. Mas, além do robô, vem a sua base carregadora, que é uma base muito boa. A construção dela é muito legal, ela é pesada, isso eu achei bem interessante. E ela também tem um material antiderrapante na sua parte de baixo. E o que eu achei muito legal é que ele já vem com algumas pecinhas sobre essa lente. Ele vem com duas hélices, que são, digamos que as pás para pegar a poeira. E ele também acompanha dois panos para você usar para passar no chão. Eles têm um formato um pouco diferente, mas não fez diferença nenhuma para passar pano no chão, não. Os dois são bem parecidos. E o que eu achei muito legal é a parte que ele tem para acoplar poeira. Ele tem uma parte padrão, que é apenas para poeira, para você poder aspirar o chão normalmente. E ela tem um bom tamanho, cabe bastante poeira. E detalhe para o fato que ele consegue aspirar a poeira muito fina. Cara, quando você tira a poeira de lá, ela sai parecendo um tapete. De tão fina que é a poeira e de tão bem que ele consegue colocar ela ali. E de tão bom também que é o filtro dele para não escapar mais nada. A poeira realmente fica totalmente armazenada ali. E é até interessante quando você vai tirar ela para jogar fora. E o outro compartimento dele é um compartimento dois em um. Porque você pode colocar água aqui no seu tanque para você poder colocar, por exemplo, não só água, mas também um desinfetante ou algo do tipo para você passar pano no chão e já deixar o ambiente cheiroso. Mas também ele tem aqui um compartimento para chupar poeira. Ele consegue tanto aspirar quanto passar pano ao mesmo tempo. E isso é um diferencial muito bacana. Então você vai ter, além de um chão sem poeira, ainda assim com aquele aspecto de pano passado. Realmente aquele chão limpinho, bem cheiroso também. Então para quem é bem detalhista quanto a isso, dá para você fazer as duas coisas de uma vez só. E isso é bem legal. Temos aqui um botão de casinha que serve para você colocar ele para recarregar na base. E tem também um botão para você ligar ele. Mas você quase nunca vai acessar esses botões aqui, porque dá para você fazer tudo pelo seu celular. Para você acessar o compartimento, é só você erguer essa tampa aqui sem nenhuma dificuldade. E é bem legal a altura dessa tampa, o tamanho dela. Tem aqui o compartimento para poeira, que você consegue remover ele facilmente. O que eu achei muito bacana é que ele tem já acoplado nele aqui uma espécie de... Um pentezinho aqui, que também tem uma pequena laminazinha aqui para você poder tirar a poeira e também cortar os fios de cabelo, que vão ficar ocasionalmente engarranchados aqui na parte de baixo dele. Aqui está como funciona todo o esquema desse robô. Ele tem duas rodinhas, como já era de se esperar. Elas têm um amortecedor, que é bem bacana. Então, dependendo de um desnível ou algo do tipo, ele consegue dar uma amortecida, consegue continuar plano, mesmo se ele tiver com uma rodinha para baixo ou para cima, o que é bem bacana. Ele tem aqui essa rodinha que é apenas para poder girar para lá e para cá, não tem nada demais. Aqui está a hélice dele, que eu falei para vocês, e ela gira nesse sentido. É apenas uma, mas ele consegue fazer um uso excelente dela. Apesar de ser só uma, ele faz total proveito e funciona muito bem. O que eu achei muito legal dele também é que se você apertar esses dois negocinhos laranja, você consegue retirar essa peça e também retirar essa peça aqui, que é onde, digamos, que varre a sujeira para dentro dele também. E aí, aqui vai ficar os cabelinhos enrolados, é só você vir com essa ferramenta, dar um corte neles e depois puxar normalmente. E o que é legal é que por esse robô ser um robô de marca, né, ser da Xiaomi, ser conhecido, você encontra essas peças aqui para vender sobre essa lente. Então, você encontra isso daqui para vender novo, encontra para vender essas hélices. Então, é um robô que vai durar um bom tempo com você. Isso é bem legal. Para encaixar novamente é muito fácil, é só encaixar aqui e pronto. Ah, detalhe para o fato também é que ele tem aqui uma espécie de meio que um silicone que faz com que ele consiga puxar melhor as sujeiras. Elas não passam assim depois que já passou por ele. Elas continuam presas até ser chupadas por ele, o que é bem legal. E outra coisa que é um detalhe muito bacana dele também é que ele tem um, dois, três, quatro sensores que impedem que ele caia das coisas. São sensores que, por exemplo, eu posso ligar ele aqui na mesa e ele vai identificar que ali é um buraco e ele não vai cair. Isso é bem legal. Aqui na parte de trás dele, vem essas duas partes de ferro aqui que são para carregar o robô. Ele simplesmente encosta isso aqui na base e já começa a carregar sozinho. E também, essas duas partes aqui são saídas de ar para o motor dele que é um motor muito potente pelo fato que ele joga muito ar aqui atrás. Ele realmente tem um poder de sucção muito forte. Por fim, na parte da frente, ele tem aqui, digamos que o sensor e também tem um amortecedor aqui que se por acaso ele não vê alguma coisa que seja muito fina ou muito estreita ou está fora do campo de visão dele, às vezes ele está vindo de assim e ele dá uma batidinha aqui, só de ele fazer isso aqui ele já sente e ele já desvia. Ele não fica empurrando, ele não machuca nada que você tem. Se você for ver, ele tem aqui uma parte que é emborrachada também, o que ajuda bastante a evitar riscos. E eu já usei ele por bastante tempo, bastante vezes e ele praticamente não tem nenhum arranhão. Mas o aplicativo que comanda ele é esse daqui da Xiaomi, né? Obviamente se chama Mi Home, até o símbolo dele é o mesmo aqui do aspirador. Não vou mostrar o processo de parear o aspirador ao aplicativo, a única coisa que eu tenho que falar é que você cria a sua conta normalmente, faz seu login e tudo mais, e a única diferença é que você tem que estar com a sua localização da China para que ele consiga encontrar o seu robô corretamente. Então a sua região dentro do aplicativo tem que estar como China, não Brasil. Tá certo? O robô tá desligado, eu desliguei ele aqui para eu poder fazer o vídeo e não acontecer nada aqui, né? Nenhum acidente. Mas os acidentes não acontecem também, porque liguei ele aqui e vou até dar play para vocês verem que ele é bem esperto quanto a isso, ó. Ele não vai cair da mesa a nenhum momento. Vou até deixar no celular em cima porque eu confio. Já mostrando um pouco do funcionamento, esse daqui é o barulho que ele faz por padrão. É como você ajeitar os níveis de barulho também, ajustar. Mas essa é a supção padrão dele. Primeiramente ele faz um reconhecimento de terreno. E vocês podem ver que ele já não está caindo. Ele começou aqui por mim e ele já tá vendo que aqui é o chão e ele não cai. Porém, essa altura dessa base aqui, o sensor dele não consegue identificar. E devido a isso, ele fica encostando aqui na minha madeira para ele conseguir identificar. Ele não bate nela, mas ele fica encostando. Já aqui vocês podem ver que ele não está nem caindo. E isso é bem bacana. Você pode ver também que ele fala em chinês, mas isso daqui dá para desativar e também dá para ajustar o volume. Ele está no volume baixinho. E essa é a interface do próprio robô em si. Então aqui eu já tenho algumas informações do robô. No caso, ele está aqui com a tarefa pausada. Ele está com 96% de bateria. E aqui ele também mostra a área quadrada que ele está cobrindo, conforme a aspiração dele. E também o tempo que ele está levando para fazer isso. Para o meu quarto aqui, ele cobre uma área de 10 metros quadrados e ele leva 12 a 13 minutos para fazer isso. Já dá para vocês terem uma ideia de quanto tempo ele leva. E outra coisa também que é importante falar é que a bateria dele dura cerca de 2 horas de uso. Aí aqui a gente tem um botão para ele iniciar a limpeza. Tem um botão aqui para ele voltar para a base para carregar. E ele também tem aqui os modos de aspiração. Ele tem um modo que é só aspirar. O modo aspirar e esfregar, que é usar o pano de chão e o aspirador. E só a função de usar o pano de chão também, caso você queira. Quando ele está usando só o pano de chão, ele fica completamente silencioso porque ele não liga o motor aqui de aspiração. E ele fica só fazendo o barulhinho dele andando, então é bem silencioso. É muito bom caso você queira fazer isso de noite. Apesar de que aqui nos modos aqui de aspirar, ele também tem aqui algumas opções. A normal é a padrão, que vocês já viram. Mas também tem o modo silencioso, médio e turbo. Vou mostrar ele para vocês. Vou iniciar aqui pelo modo normal. É esse o barulho dele. Vou trocar para o silencioso primeiro. É esse o barulho que ele faz. É mais silencioso, mas ainda assim é barulhento. Mas aí temos também o padrão. Eu vou voltar para ele só para vocês reacostumarem. Esse é o som do modo padrão. Esse é o som da potência média. E esse é o som do modo turbo. O modo turbo é alto. O modo turbo é bem alto. Não chega a ser um barulho de um aspirador de mão. Aquele aspirador que tem uma base grande, super forte e tal. Ele é mais silencioso que esses aspiradores. Mas já é um nível assim que dá para a casa inteira ouvir que ele está funcionando quando você usa ele no modo turbo. Você tem que talvez fechar a porta ali para abafar um pouco o som. Mas é bem alto. Eu não preciso usar ele no modo turbo aqui no meu quarto. Eu tenho um piso aqui de porcelanato. E a poeira que cai nele sai com muita facilidade. Até mesmo no modo padrão. Então eu não preciso nem usar o modo médio. No modo padrão ele já é bem forte. Mas fica aí a ressalva para vocês. E sim, faz bastante diferença na potência dele. Tanto que vocês podem ver pelo próprio som que ele faz. E também é interessante falar que quando você coloca o pano de chão nele. Ele dá a opção para você escolher o quanto de água ele vai soltar junto com o pano. Tem a opção de colocar para soltar o máximo de água ou mínimo e médio também. E para ser sincero, mesmo aqui para ele soltar o máximo de água possível. Ele ainda solta tão pouca que não chega nem a molhar o chão. Você não sente o chão molhado. Mas você sente sim o cheirinho, tipo por exemplo do desinfetante. Que é o que eu coloquei aqui para fazer um teste. Mas não fica nem sequer com aquela leve camadinha de água que você vê as gotinhas. Não. Ele fica quase que seco. Mas dá uma diferença. E ele sai completamente as poeiras. O que é bem legal. E é isso que você tem por padrão aqui no aplicativo dele. Se você vier aqui na tela principal. Teoricamente você tem aqui um mapa. Esse mapa funciona perfeitamente bem. Eu tenho até um print para mostrar isso para vocês. Aqui está ele perfeitamente bem feito. Ele não está assim no meu caso. Por dois motivos. Primeiro que eu apaguei recentemente o mapa. Para eu fazer o vídeo aqui para vocês. E segundo porque eu coloquei ele aqui na mesa. E ele ficou totalmente bugado. Ele me viu. Viu as luzes. Viu a mesa. Então ele começou a fazer um mapa completamente louco. Mas aqui eu tenho um exemplo perfeito. Que eu uso diariamente de mapa aqui do meu quarto. No qual está perfeitamente bem feito. Aqui vocês podem ver cerca de seis pontinhos. Isso daqui são as pernas da minha mesa. São os pés da mesa. Ele identificou. Isso daqui. Esse buraco. É a parte de trás ali que vocês estão vendo. E aí tem a minha cômoda. Ele identificou que é como se fosse uma parede. Porque é uma área que ele não consegue limpar. Até o negocinho aqui que é essa pontinha que vocês estão vendo. Ele também fez. Porque é onde fica um pequeno dispositivo aqui. Um imitificador que eu tenho. E ele identificou. E também fez ali como se fosse uma parede. Que é uma área que ele não vai. Aqui é a área do meu guarda-roupa. Ele também conseguiu identificar bem. Inclusive até a lixeira. Nessa pontinha maior aqui. É onde fica a minha lixeira. E ele também identificou. E por fim. Aqui é a porta do meu quarto. No qual eu coloquei essa linha vermelha. Que é uma parede invisível. No qual ele não passa. Por mais que a porta esteja aberta ou fechada. Ele não vai passar por ali. E ele não vai sair do meu quarto. O que é ótimo. E aqui é onde está a minha cama. E vocês podem ver que ele identificou os três pezinhos que ela tem desse lado. Identificou mais um aqui. E desse outro lado ele acabou identificando uma barreira. Porque era uma parte que não estava talvez fácil para ele passar. Mas não faz diferença porque ele consegue contornar tudo isso. E o que é muito legal é que enquanto ele está trabalhando. Ele vai notificando para você. Vai mostrando aqui no aplicativo. O que ele está fazendo. Então dá para ver que ele está fazendo aqui. Uma área. Um percurso. E ele vai fazendo isso durante a limpeza inteira. Aqui nessa área vermelha. É onde fica o meu ventilador. Embaixo da minha mesa. Esse é o ventilador de chão que eu tenho ali. Vira e mexe eu uso ele. E ele é um ventilador que tem uma base baixa. Apesar desse robô ser muito inteligente. Ele não consegue identificar esse ventilador. Não sei o porquê. Mas não consegue. Acho que é por causa do estilo da base que ele tem. Ou algo do tipo. E aí o aspirador acaba subindo na base. Arranha o meu ventilador. Não dá certo. Então ali no caso eu coloquei uma área restrita. E devido a isso o robô não chega nem perto dali. Ele chegou na área restrita. Ele faz o contorno. Mas não vai no meu ventilador. O ventilador sempre fica ali. Então resolvido o problema. É só criar uma área restrita. Aqui no mapa é a base de carregamento dele. Ele consegue identificar. Depois que ele acabar tudo. Ele vai voltar para recarregar aqui. E vocês podem ver que em algum momento aqui. A porta do meu quarto estava aberta. E ele mapeou alguns pedaços da minha casa. Só de ter deixado a porta aberta ali. Ele já conseguiu ver a outra parede que está bem longe. Já conseguiu mapear uma outra parede aqui que existe também. Aqui tem um outro quarto do lado. Ele também conseguiu já dar uma leve espreitada. E está certo isso que ele fez. Realmente ele identificou coisas aqui que realmente existem. Então dá para ver que ele é bem preciso quanto a isso. E pelo fato de eu ter uma barreira aqui. Você pode ver que ele fez em cinza. Então é uma área que ele não vai. Ele só viu que existe. Mas ele não vai. Se eu largasse ele pela casa inteira. Ele iria mapear cômodo por cômodo. E eu poderia falar para ele exatamente onde eu quero que ele vá. Meu mapa estava bugado. Mas acabou que o robô teve uma memória certa do meu mapa. E conseguiu restaurar ela. Apesar de ele ter identificado aqui tudo errado. A partir do momento que eu cancelei a tarefa dele. Ele voltou para o meu mapa padrão. Que ótimo. Ele está aqui. Dá para vocês verem perfeitamente bem. O único ruim só é que não dá para dar muito zoom aqui no aplicativo. Então esse é o tamanho máximo que você tem aqui para ver. Mas uma função muito legal. É que eu posso, por exemplo, vir aqui nesse pontinho. E simplesmente colocar com o meu dedo. É onde eu quero que ele limpa. Ah, se é uma casa inteira, sei lá. Alguém derrubou um cereal no chão. Ou algo do tipo. Eu vou aqui na minha cozinha. Dou um clique aqui. E ele vai limpar essa área toda. Aí é só eu iniciar que ele vai fazer. Tem tanto esse botão aqui que é um ponto fixo. Quanto também esse outro aqui que você pode ter também. Que fica embaixo dele. E é um botão para você selecionar uma área que o robô vai limpar. Você pode até girar. E pode aumentar e diminuir o tamanho também. Então dá para ser uma área aí. Você simplesmente seleciona. Dá um ok. Ele vai até lá. Vai limpar. E vai voltar para a base totalmente obediente a você. E por fim. Eu diria que é isso que eu tenho para falar para vocês sobre esse robô. A aspiração dele funciona perfeitamente bem. O chão fica muito limpo. Ele fica com o aspecto quase de pano passado. Isso só com o aspirador. E para ele ter realmente aquele aspecto de que você passou o pano no chão. É só você colocar os panos nele e passar sem nenhum problema. Então ele é um robô que sim deixa o seu ambiente muito limpo. Eu não diria que ele substitui uma faxina completa para quem gosta realmente de limpeza e tudo mais. Porque os cantinhos ali da sua casa vai continuar sujo. Por exemplo, tem um cantinho ali entre a minha cômoda e a parede que ele não consegue limpar. Mas dá para ele limpar todo o restante. E ali pelo menos uma vez por semana você vai limpar. Uma vez por cada duas semanas, sei lá. Então ele te ajuda muito a ter praticidade. Você pode programar a hora que ele vai ligar. Ele funciona todos os dias. Ele tem um bom compartimento para poeira. Então você não tem que limpar ele toda vez que ele é usado. Você pode deixar para limpar a cada dois, três, quatro dias sem nenhum problema. E é um aspirador muito bacana. Você encontra peças dele também. Essas peças aqui que ele usa para vender novas, caso estragar com o passar do tempo também. Então é um investimento que ao meu ver vale a pena. Ele tem um ponto positivo, na minha opinião, que não afeta muitas pessoas, mas algumas outras sim. Que é o fato que ele não é compatível nem com a Alexa, nem com o Google. Não dá para você ativar ele por voz. E também o aplicativo que ele tem é um pouco bugado. É um aplicativo que às vezes é lento. Ele não funciona tão rápido. Até você abrir a interface, até você dar play, demora. E tem vezes que ele até dá um errinho. Você tem que clicar duas vezes no botão, tem que fechar e abrir o aplicativo. O aplicativo dá uma travada, dá uma congelada. Isso é o ponto negativo dele. Na verdade, esses dois pontos são negativos. Não dá para você controlar por voz. E o aplicativo dele também é um pouco falho em alguns pontos. Algumas mais dúvidas que vocês podem ter é Ah, quanto tempo ele vai levar para limpar a minha casa inteira? Se ele vai dar conta de limpar a minha casa inteira com uma única bateria? Bom, eu tenho uma média para falar para vocês, que são 10 metros quadrados em 13 minutos. E nisso ele gasta cerca de 8% de bateria. Então é só você fazer a continha de 3, aquela regrinha de 3, e você já vai saber. Mas não se preocupe, porque mesmo que a bateria dele acabe durante o processo, mas ela dura duas horas, mas mesmo assim, caso ela acabe, ele vai voltar, vai recarregar e vai continuar o serviço para você. Então você não tem que se preocupar, tá certo? A única preocupação que você tem que ter mesmo com esse robô é a respeito de tapetes muito moles no chão, aqueles tapetes praticamente de pano de chão e também com fios e chinelos. Se ele sugar alguma coisa que não podia, depois quando você for tirar a sujeira você vai ver, porque o compartimento dele é fácil de ver. Então, não tem grandes problemas. É isso que eu tenho para falar para vocês então sobre esse robô aspirador. Eu gostei bastante. Eu diria que é um robô sonho de consumo, porque é o mais inteligente que eu posso ter até o momento. Quase que não tenho que me preocupar com nada. Seria melhor se ele enxergasse chinelos também, mas não enxerga. Talvez num futuro lançamento aí, quem sabe. Mas é um robô que eu gostei bastante e todos os dias ele está limpando meu quarto aqui já tem um tempinho. Mas enfim, galera, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você tiver gostado do vídeo, peço que deixe o seu like. E se for possível, compartilhe o vídeo com mais alguém. Se você que está vendo e não está inscrito, se inscreva no canal para acompanhar mais vídeos interessantes como esse. E muito obrigado por ter assistido e nos vemos no próximo vídeo. E aí